Cruzeirão cabuloso, números do Cruzeiro depois da chegada dos reforços. São seis partidas, aí ali a gente tá vendo o Lautaro Dias, o Cássio e o Matheus Henrique. Seis partidas, três vitórias, um empate e duas derrotas. Oito gols marcados, cinco sofridos. É um retrospecto positivo, mas pode melhorar mais. Mais razoável, positivo, mas razoável. É, dá pra melhorar mais, tem condições, hein? Você lembra que nós falamos sobre isso? O Cruzeiro tinha melhorado com o elenco que tinha, mas um elenco insuficiente. Aí o Cruzeiro vai ao mercado, contrata cinco jogadores que chegam pra jogar, né? Lembra que a gente falou que ia ter uma certa adaptação, né? O treinador, ele fica menor que os jogadores que chegaram. O treinador, pra mim, é muito bom, o Fernando Seabra, mas ele é menor que o Cássio. Ele é menor que o Matheus Henrique, certo? Ele é menor que esses caras, menor que o Lautaro Dias. E aí, ele tem que colocar os caras pra jogar. Aí vazou aquele áudio do Pedro Lourenço, né? Lembra que vazou? Lembro. Bota pra jogar ou arruma a mala, certo? Que eu acho que é por aí mesmo. Infelizmente, é assim. O cara investe milhões e o cara não põe pra jogar? Tem que botar pra jogar. Mas esse time piora. Aí é que tá o detalhe. Só que tem que botar pra jogar com critério. Eles entraram num time arrumado. E o time continua arrumado? Até continua. Mas com uma espécie de adaptação. Por isso que o desempenho tem sido apenas razoável com os novos reforços. Desafio hoje é grande, hein? Grande. Desafio é o boca na bomboneira. Vamos ao provável cruzeiro do Fernando Seabra? Na sua tela. Acho que tem um descompasso de nível aí com a defesa em relação a do meio pra frente. O time me parece melhor do meio pra frente. O João Marcelo é uma revelação na defesa, né? Faz um campeonato muito bom. O Marlon tem que tomar cuidado, senão vai ser expulso, né? Pois é, né? Porque ele tem dado entradas realmente muito... Bom lateral, mas muito duras. O Barreal, pra mim, é a grande surpresa. Jogador que se firmou como titular e era um desconhecido, né? Tá jogando muito bem. O Matheus Pereira contra o Galo foi bem marcado, mas é o principal meia do time, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma equipe que não tem tanta velocidade de contra-ataque, né? Com o Lautaro Dias e com o Caio Jorge. São jogadores mais de área. Mais posicionados na área. E o Fernando Seabra, você vê algum tipo de possibilidade se, de repente, o Cruzeiro for eliminado? Não. Que é difícil? Não, não. De sair? Porque é um treinador que tá se provando o tempo todo. Na verdade, como muitos, né? Como é uma coisa do cargo. Mas pelo fato dele ser mais novo, ter um investimento muito forte, sempre... Vai depender do resultado. E um presidente que é personalista? Tem razão. Mas eu acho assim, eu acho que ele é o treinador até o fim do ano. O Cruzeiro fez o time pra ganhar a Sul-Americana. E nós colocamos como favorito. Eu também acho que ele é favorito. Até porque, passando do Boca, o caminho é melhor. Pega o Ameliano, o Ameliano é um outro time aí que não é muito forte também. Então, o Cruzeiro passando pelo Boca, a tendência é bater uma semifinal. Certo? E na semifinal pode passar a Lanús ou o Independiente de Medellín ou o LDU. Então, esse jogo, esse confronto contra o Boca é muito grande. Muito grande. O Cruzeiro fez o time pra ganhar a Sul-Americana e pra tentar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia inicial. E é uma mudança de rumo radical, né? Do que se esperava do Cruzeiro, pelo que ele apresentou na primeira parte da temporada. Pra depois, a mudança ali de SAF, de dono, do Ronaldo Vendê. Caiu fora na primeira fase da Copa do Brasil, lembra? Pro Souza da Paraíba. Sim, sim. E daí vem do investimento, agora o Cruzeiro pensando em coisas grandes. Quem também entra em campo pela Sul-Americana e como o Cruzeiro e como o Fortaleza é dos brasileiros que são favoritos, porque já conquistou esse torneio, o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhadinha.